E aí DJ Neal, em primeira mão, em primeira mão, lança essa, lança essa, ritmo bem diferente, ritmo bem diferente Vai, vai, vai Ela não é mais aquela mina que só brincava com a Frozen, agora ela cresceu e quer me dar então Cê tá no Choke Lab, cê tá no Choke Lab, bó, cê tá na, ôi, vai Cê tá, ôi, vai A porra, caralho Vai E aí DJ Neal, em primeira mão, em primeira mão, lança essa, lança essa, ritmo bem diferente Ele não é mais aquela menina que só brincava com a Fros Agora ela cresceu e quer me dar, então Você tá no choc lá, bê, fica no choc lá, bê Você tá no choc, fica no choc, você tá no choc lá, bê Fica no choc lá, bê, fica no choc lá, bê Fica no choc lá, bê, fica no choc lá, bê A porra, caralho, o Brasil dá um fico Vai 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Márido 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 Márido